Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha o que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho E a menina dança, dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha o que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá Apenas viro, me viro, me viro, me viro Apenas viro, me viro, me viro, me viro, me viro, me viro Apenas viro